Ó, João Filho, presta atenção. A gente vai lá na casa da Dona Graça e você se comporte, viu? Só fale se eu falar com você. Tá bom, vou ficar bem quietinha. E é pra ficar mesmo, senão eu meto a sola. Bora! Dona Helena, tudo bom, minha filha? Vamos entrando no bala? Fique bem quietinho, viu? Tá bom. Tu quer um pouquinho de café? Ai, eu quero, eu aceito. A mulher não oferece pra ele, porque tu sabe, né? Criança dificilmente gosta de café. Não, ele não gosta não, ele nem toma lá em casa. Eu tomo sim! Olha, minha mulher. Eu vou buscar um pouquinho pra ele, viu? Também? Deixa, eu vou... Eu trago um pouquinho pra ele. Tu experimenta deixar uma bota de café nessa xícara pra tu ver, viu? Eu vou beber todinha, mãe. Hum, tá bom. Eu vou lamber até a xícara, do jeito que a minha mãe tá com raiva e ela vai brigar com eu. Deixa a xícara lá, viu? Ah! Olha, aí eu não disse que esse cara dá pra ter quebrado alguma coisa aqui dentro? Calma, mulher. Calma. Mãe, eu quebrei a xícara. Eu não te disse que tu não fosse mexer em nada? Eu devia quebrar o teu quenga agora. Mãe, meu pé tá torto, mãe. Vixi, mulher. Eu acho que ele quebrou o pé. Meu Deus do céu, era só o que me faltava. Se levanta, menino. Vamos te levar pro hospital. Anda. Ô, você não sai daqui que eu vou lá fazer sua ficha, viu? Eu vou pra onde com esse pé quebrado? Calha sua boca. Deixa de estar falando, viu? Não é pra você falar mais nada. Você vai falar agora lá em casa. Não dê mais nem um pio aí. Eu venho já. Pronto, agora você se sente aí. Vê se você se aquieta agora, viu? O que foi? Tá com dor? Não. E o que foi, então? A mulher infatiu o pé. Meu Deus do céu, não acredito, João Filho. Que putaria. Por que tu não falou? O casano mandou ficar calado. Só falar quando a gente chegar sem casa. Erros errados de gravação. Ó, se tu deixar um pingo... É um pingo, é. É, deixa na rua de casa com xícara. Quando a gente chegar sem casa. De novo, de novo, vai. A gente chegar sem casa. Ah, não é. O casano. Ah, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.